A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, boa tarde Povo honrado e cortês E o meu peito até arde De gosto em saudar vocês Boa noite para quem vejo Neste tão lindo espaço Para todos vai um beijo E cada cantiga vai um abraço Parabéns, saudar Barreira Num louvor que manifesta Saúdo a família Vieira Em tão honrada festa E hoje a cantar com o Parreira É um prazer tê-lo ao meu lado E obrigado à família Vieira E por me terem convidado Já salvei o povo honrado A ver se leve o barco ao porto De saúde o colega de lado Tu como estás picaroto E o pico não tem segredo Qualquer pessoa pode entrar É bem alto e não tem medo Porque está rodeado de mar Vem lá se sabes nadar Vos se cais do pico abaixo Eu ando sempre relaxo Eu ando sempre relaxo Canto sempre na brincadeira Não te assustes que se o pico vai abaixo Vai abafar a terceira Vos se cais do pico vai abaixo Oh canta Oh canta Bor canta 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 Fiz este jacoadra linda Mostra-me a Tua garganta Eu quero ver mais ainda A garganta que eu tinha Ficou-me ali na rua Eu vou afinar a minha Quando tu afinares a tua Se a garganta ficou na rua Cantador procura caminho Vai lá fora Buscar a tua Eu canto mesmo sozinho Mas eu sou um bom vizinho E aplaudir é o que me reste Se tu ficares a cantar sozinho Não cantas nada que preste Mas já há um dia Te há de velhinho Que viz ao colega do lado Que mais vale cantar sozinho Do que mal acompanhado Fica só mesmo Para outro dia Porque eras mesmo um bom vizinho Mas já me disseram Que tinhas a mania Para cantar bem Tem que ser sozinho O isquio O whisky Tesco barreira Tudo fica a teu critério Eu cá estou na brincadeira Não queiras cantar a sério Tu tiveste um bom critério Oh meu amigo Parreira Tu é que podes estar a sério Eu estou cá sempre na brincadeira Eu já cantei em festanças Em todos pelos caminhos E tu só cantas em matanças E é de porcos bem magrinhos Pelo gesto que eu agora vi Tu me fizeste uma lembrança Então eu estou a cantar aqui Diz-me lá se isto é uma matança Cantador de fraca lembrança Oh minha alma perdida A festa não é de matança Para ti é uma coisa parecida Eu canto só em brincadeira Da cantoria tu fazes mistério Oh meu amigo Parreira Não queres cantar a sério Picaroto não me espanta Anda mostra seres fera Se tens forças canta, canta Que eu estou só à tua espera Eu pareço Eu pareço Que está tu a cantar Sozinho Já vi que és forte Eu posso ver Mas vai abrindo o caminho Que eu vou atrás de ti a correr Oh, 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 já andas já sozinho Posso te afirmar aqui Procura lá teu caminho Cada um rapa pra si Eu sei que estás enganado Pelos gestos que eu já vi Eu preciso de ti Eu preciso de ti ao meu lado E tu precisas igual de mim Oh, parreira A ti se junta Porque de ti parreira gosta Vou-te fazer uma pergunta Diz-me se dás-me resposta E estou para o que for e vier Quer que goste e quer não gosta Diz-me se dás-me resposta Do te resposta se souber E se não tu dás Tu a ti a resposta Não te conheço bem, na verdade Mas vejo que tu não reclamas Queria saber melhor a tua entidade Por exemplo, como é que te chamas? Essa eu até sou capaz Oh cantador de grande porte Me chamo Henri e Caldernares Nasci na prainha do Norte Lá nasceste, tiveste sorte Parabéns-te da perreira Viva a prainha do Norte Que tem um cantador desta maneira Eu gosto do desafio E tudo o que tu disseste E obrigado pelo ilogio E do verso que fizeste Agora Diz-me a verdade Junto a ti Sou um rapazinho Enrique Diz-me a tua idade Parece já ser velhinho Eu canto Tenho meus enganos Mas a cantura E assim vai Tenho já 64 anos E idade de ser teu pai E idade de ser teu pai Enrique Meu pai tem menos vinte do que tu E pra frente E pra frente E pra frente É que eu vou Cantando Mostrando o meu brilho Se tenho Se tenho idade Se tenho idade De ser teu avô Pra mim É muito Mais ilogio Enrique Diz-me Sem demora Se voltar Nos anos Tu crias Diz-me O que não Fazes Agora E que A outra Hora Fazias Isto até Parece Um mundo Mãe Mãe Já Te digo O que for Sou capaz Eu Ainda Faço Tudo O que fazia Quando Era Rapaz Enrique Enrique Vais Te ver Aflito A mentir Jó Parreira Olha Eu Não Acredito Que isto Seja Desta Maneira Eu Te digo A verdade O que vai Na minha Mente Se não For Assim Na Quando tiveres A minha Idade Vais Vais Ser Um Homem Doente Enrique Pareces Valente Não Pode Ser Como Outrora Certo Que Antigamente Fazias Muito Que Não Fazes Agora Eu Me Acho Bem Natural Digo Aqui A todos Os Portugueses Eu Te Disse Que Era Igual Mas Não Te Disse Quantas Vezes Vou Deixar O Al Vernaz E Terminar De Cantar Que A Gente Anda Para Frente E Para Trás E Não Sai Do Mesmo Lagoar E O Que É Que Mais Queres Saber Porque O Parreira Não Se Atrasa Olha Eu Cá Nasci No Hospital Já Não Se Dava Luz Em Que Meu Amigo Parreira O Teu Verso Ignora Pensei Que Ires Dizer Que Era Numa Esteira No Meio Da Sala De Fora Adeus Ó Ver Nas Cantador Que Hoje A Festa Trouxe Adeus Povo De Valor Fosse Adeus Pronto Fosse Adeus O Comendador O Rei De Batata Doce Adeus Adeus Amigo Barreira Que Aqui Tão Bem Deus Trouxe Pra Cantar A Moda Da Terceira E Eu Cantar Seja Como Fosse Adeus Família Vieira Vieira Rei Da Batata Doce A Minha Sei Estilha Não Finda Quero De Vós Povo Fiel Faço Um pedido Ainda Que Sejam Doces Como Noel Dei em Palmas A Laura Ainda Digo Como Doal Manuel E Nesta Última Que Eu Faço E A Todos Os Que Aqui Estão Aproveito Este Espaço Para Pedir O Meu Perdão E Eu Quero Dar Um Abraço A Todos Do Fundo Meu Coração Faço A Última No Intento No Final Deste Dia Digo Adeus Aos Que Eu Canto De Coração Com Alegria E Que O Divino Espírito Santo Fica Em Vossa Companhia Muito Muito Faço Uma salva De palmas E eu peço Ao senhor Comendador Eu peço Ao senhor Comendador Para vir aqui Para agradecer Aos cantadores Bom trabalho De Henrique Alvernares Do Pico E Leni Parreira Da Ilha Terceira E agora Temos Abel Raposo De São Miguel E John Branco Também Da Ilha Terceira Neste Cenário De Brilho Nos Versos Que Eu Hoje Canto São Em Nome Do Pai E Do Filho E Do Espírito Santo Boa noite Gente Gente Tordeira Que De Perto Ou Longe Vens Ei Para A Família Vieira Os Meus Sinceros Parabéns Neste Lugar Extraordinário Canta São Miguel E Terceira No Décimo Aniversário Da Festa Da Família Vieira É O Grande E Pequenino Que O Povo Adora Tanto Porque Assim É O Destino Do Divino Espírito Santo Dez Anos Dez Alegrias Em festas Impressionantes São Como Dez Ave Marias Rezadas Rezadas Aos Emigrantes Mas Para que Não Haja Enganos O O Sem Novos Novos E Anciões Celebra Sois Dez Anos Mas São Onze Croações Dez Anos Que Bons Momentos Sempre Com Amigos Teus São Como Os Dez Mandamentos Da Santa Lei De Deus É Verdade Assurianos É Verdade Amigos Meus Isto Foram Dez Anos De Dar Graças A Deus Com A Fé E Os Seus Segredos A Uma Família Que É Grata E Que Trabalha Com Os Dez Dedos Se Me Adulço A Batata Ele Trabalha Com Fé Faz Igual A Onde Fosse É Por Isso Que O É O Rei Da Batata Doce E Essa Não Escapou-se Mas Também Sente Saudade É O Rei Da Batata Doce É O Rei Da Amizade É Um Homem De Valor Um Trabalha Duro De Encanto Que Faz Tudo Em Louvor Do Divino Do Espírito Santo Organiza Uma Festa Linda Poeta Poeta De São Miguel E Até Tenho Uma Laurinda Como a Reina Santa Isabel Ele Por ser Dos Engraçados É É Um Homem De Valores 750 Empregados É A Conta Dos Trabalhadores Na Vida Teve Muita Sorte Também Teu Coração É Rico E Nem na Hora Da Morte Esquecerei Lhe Do Pico Eu Não Sei A Conta Exata O Que A Memória Me Aguenta Na Altura De A Banhar A Batata Só Mil Decentes E Cinquenta Tua Ideia Não Me Mata Mas O Destino Podia Ser cruel Se No Lugar De Cultivar Batata Fosse Malaguitas De São Miguel El Em 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 Vos Me Faça Zavida Preta Que é seca, cartilha de cor Talvez se fosse melagueta Ela ainda fosse maior Somos todos bons rapazes Mas nosso senhor, paciência Se fosse a cultivar ananases Já estava na falência Cuidado com o que tu trazes Para o lado do Abel Que tu gostas dos ananases Da ilha de São Miguel As batatas são honradas Alimento de primeira Melhor só se for sem touradas Ou Alcatra da Terceira Custei muito do comete Oh que pra mesa se trouxe Mas eu cá ao meu ver Só servia bem tata doce Se precisar alguém Pra trabalhar O Miguelense é maravilhoso E só serve Pra cavar Contra a toa Bel raposo Não te enganes Companheiro E eu pra te Falar franco Se alguém precisar De um toureiro Fala aqui com João branco Toureiro Que vale ouro Num arraial Lindo e fiel Só se for pra capã Há um touro Da ilha de São Miguel Tu não has de Ser cruel Para as pessoas Educadas Que na ilha de São Miguel A gente não faz Touradas Que na ilha de São Miguel Touradas Lá têm lindos trajes Procissões De primeira Só queriam Era a base Das lajes E as touradas Da terceira Olha que eu Não sou criança A cantar em português Oh João Tu descansa Não precisamos Nada De vocês Tuas ideias Não são chatas Também não Estão erradas De terceira De terceira Queremos as vossas Batatas Mas podiam vir Descascadas Não vou fazer propaganda Mas se vens desta maneira Descascadas Das batatas Gente só manda E as cascas Para a terceira Também podiam Vir as lagoas Daquela ilha de bruma Deixem lá ficar Deixem lá ficar As pessoas Não fazem falta Nenhuma Oh meu cantador Soindo Oh raposo Não te assalta Tu também Se não Tivesses Vindo Também Não fazias Falta Se eu não Estivesse Neste lugar Mas eu sinto O carinho Esta Estabel Não ia Cantar Pois Ninguém Canta Sozinho Conta As pessoas Amigas Conta Amigas Conta As pessoas Aqui Com este Abel Eu não quero é Que tu digas Que não precisas Que não precisas De São Miguel São Miguel E agora Eu te direi Só porque É a verdade Eu apenas Eu apenas Brinquei Pra matar Minha saudade Em São Miguel Estudei Para a toalha Tenho Amizade Amizade Antes de Chegar ao fim Ou Te Cantar Me Consola Também Não Sou Ei E Tampouco Peço Esmola João Tu Cantas Assim Devido A Nossa Escola Eu Canto A Cantoria Cometo Os Meus Enganos A Cometo Aqui Sinto A Alegria E Antes De Fechar Em Os Panos De Corvoação Da Maria Somos Todos A Sovereanos És Dos Homens Mais Brilhantes Dos Mais Novos Cantadores Vens Para Terras Distantes Para Mostrar Os Teus Valores E Fazer Ver São Is Imigrantes Digo de forma especial, porque os nossos emigrantes são filhos de Portugal. É a nossa comunidade, quem é honesta e ordeira e para dizer a verdade. Festejam de tal maneira e matam a saudade do cantador da Terceira. Vivendo em terra estrangeira, sabem o que é saudade. E em festas desta maneira, há valor na comunidade. Sou excetro, crom e bandeira da Santíssima Trindade. É verdade, gente ordeira. É quem nesta cultura canto, trazem-nos de tal maneira. A saudade e o pranto da nossa linda bandeira e do Divino Espírito Santo. Fazem festas com brilho, com amor à sua bandeira. E lembro neste desafio, um José Silveira, que era o grande tio do nosso Manoel Vieira. Já que nele estás a falar, nesta nossa cantoria, não te quero acompanhar. Por não sentir alegria, o que posso fazer é rezar por Ele, Mava Maria. E contigo eu estou rezando, as rainhas das orações. E nele estamos pensando. E aqui surgem emoções, mas Ele continua morando, dentro em nossos corações. Eu não sei a conta exata, mas vou seguir o caminho. Oh, mãe de alma grata, que já morre velhinho, foi a raiz da batata, das batatas do sobrinho. Vou pedir a estas almas e aproveito a maré. Vou cantar em minhas calmas, e porque todos temos a fé, que deem uma salva de palmas, Se é o fim do desafio, se esta moda se finda, sentindo. Sinto um arrepio, com uma frase mais linda. Venha palmas para o tio, para o sobrinho e para a Larinda. Neste momento eu guardo, vou dizer mais ainda, Carlos, Márcia e Ricardo. Para uma mulher que é a Laurinda, que com o Manuel e Eduardo, formam uma família tão linda. Venha palmas para as suas ordeiras. Minha gente linda e boa, para a família dos Vieiras. Que neste lugar ressoa, e para todas as cadeiras, que haja uma pessoa. Para o amigo comendador, para a mulher que tem encanto. Batata que tem valor e tem ajudado tanto, seja tudo em louvor ao Divino Espírito Santo. E no meu último passo, ao meu povo açoriano, Desculpai algum escasso, até mesmo um engano. E agora aqui, fico um abraço e a Deus até para o ano. E a todos os açorianos, sangue real português. Desculpem alguns enganos, que eu tive para vocês. E que daqui a dez anos, estejamos aqui outra vez. Palmas para esta malta que vai cantar a desgarrada para Gláudio e de vocês todos. É uma despedida na moda da cantoria. Ah, uma despedida na moda da cantoria. Bravo. Bravo. Vamos a isso então. Palmas para ele. E nós quisemos voltar Para estar à vossa beira E para um adeus entregar Hoje à família vieira Se a despedida vem já Se a despedida vem já Se a despedida vem já A desou gente querida É agora que a gente dá O beijuda despedida É agora que a gente dá Em versos de saudade As três podemos comparar Com a Santíssima Trindade Podemos não ter tal brilho Tal fortaleza e encanto Mas podemos ser Pai e Filho E também Espírito Santo E eu digo à vontade Em esta gente delicada Em esta gente delicada É a Santíssima Trindade Ou a família sagrada Também três tocadoras Também três tocadoras Ai, malu dia de encanto Assim somos Seis flores No altar do Espírito Santo Me mereces cada cantiga Que se canta de forma fiel Por tu soeres Quem abriga Por seres amado fiel como o mel Porque todos têm uma mão amiga No teu braço No teu braço Oh, homem De tanta fama A quem pra hoje o ecanto Desde o céu graças derrama Sobre vocês Com encanto Porque isso é Que se chama Festa do Espírito Santo Manoel Se assim não fosse Não haveria devoção E aqui não escapou-se A cultura e a tradição Tu tens a batata doce E tens um doce Coração Para baixo Para baixo Para baixo Vou-te para baixo no entanto Porque fazendo a festa vais Ano a ano porque gostas tanto E por que tu sintas Fé ao Divino e Espírito Santo És uma pessoa honesta Para os nossos assurianos O homem que te detesta Comete erros e enganos E que faças essa festa Por muitos e muitos anos Tens uma estátua erguida No lindo lugar da Silveira Tens uma mulher querida Sempre, sempre à tua beira Tu tens uma mão estendida Palmas para o Manu O El Vieira Vamos terminar sem enganos Adeus homem, adeus mulher Adeus povo assuriano Vem aqui no que vier Digo adeus e até para o ano Até para o ano se Deus quiser Um adeus para os tocadores Com a doçura do mel Para as novilhas dos Açores Um abraço de São Miguel Adeus senhoras e senhores Laurinda e Manuel Oh, adeus traz a saudade E este adeus eu não queria Porque o adeus não é verdade É da dor que traz agonia Mas que a Santíssima Trindade Fique em vossa companhia Obrigadíssimo Excelente trabalho Ok Um amudinho aí Um amudinho aí Um amudinho aí Um amudinho aí Legenda Adriana Zanotto